Dizem que homem não chora Mas eu confesso que chorei Por alguém que foi embora Com alguém que eu tanto amei Foi pra longe, foi se aventurar Saiu por aí, foi procurar E se entregar pra um outro amor Ai, 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 meu Deus Como dói demais Saber que este amor já não volta mais Tô morrendo aos poucos nesta dor Já chorei Já sofri Já briguei com o mundo Com a solidão Te busquei por aí Mas só te encontro aqui dentro Do meu coração Foi pra longe, foi se aventurar Saiu por aí, foi procurar E se entregar pra um outro amor Ai, 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 meu Deus Como dói demais Saber que este amor já não volta mais Tô morrendo aos poucos nesta dor Já chorei, já sofri Já briguei com o mundo Com a solidão Te busquei por aí Mas só te encontro aqui dentro Do meu coração O antes O emoção O que contando! Quando mentira